Fala pessoal, estou hoje aqui no parceiro da Decolar Móveis com o Rafael. Aqui é uma fábrica de sofá, é um fornecedor da Decolar. O Rafael é gerente, vem mostrar pra gente como que é feito um sofá. Como que é a estrutura de um sofá. A gente vai na loja, vê ele por fora, escolhe por cor, por preço, por modelo. Mas você sabe como é feito um sofá? Rafael, tudo bem com você? Tudo bem, Eric. Maravilha. Mostra pra gente, pra quem está assistindo, quais são os itens que compõem a estrutura do sofá. Bom, Eric, hoje a gente teve essa iniciativa de vir mostrar pro nosso cliente, o cliente que busca um produto de qualidade, que tem a nossa loja como referência em Osasco. Então a gente está aqui pra mostrar o quê? A estrutura do sofá. Todos os nossos sofás têm essa qualidade da madeira, todas as madeiras tratadas, imunizadas, anticupim. Trabalhamos com percintas italianas. Todas elas são esticadas à máquina. Ou seja, essa percinta não tem chance de estourar na casa do nosso cliente. Além de tudo, a quantidade de molas que a gente coloca nos assentos do cliente. E o primordial de tudo dos nossos sofás, tá aqui também, que é as nossas espumas. Tudo espuma de alta densidade, de alta resiliência. Resiliência, isso tudo hiper soft, Eric. Então pra quem procura um sofá de alta qualidade, pode nos procurar. Maravilha. Então ele falou aqui do quê, pessoal? De durabilidade, as percintas, as molas, a madeira, que vai durar a vida toda, porque tem tratamento anticupim, ela é imunizada. A espuma, que vai dar conforto, vai deixar a sua casa mais confortável, mais bonita. Então, demorou pra você ligar agora pra decolar, falar com o Rafael, um super atendimento e fazer o orchamento do seu sofá pra sua casa. Combinado? Vou deixar o telefone aqui, é o 421-2839, o site é grupodecolar.com.br Pessoal, não deixa pra depois, liga agora, fala com o Rafael, fala que viu a gente aqui e faz o orçamento do seu sofá pra sua casa. Combinado? Vem pra cá, decolar!